na mira do Cleitson. Apoio, ótica e relojoaria Dara, na vinte e oito de outubro centro, telefone três dois quatro um vinte e nove setenta e um. Pet, clínica, cirurgias e pet shop, fone três dois quatro um trinta e quatro quarenta, plantão nove 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 oito nove trinta e dois meia três. Flash eletrônicos, sua nova loja de eletrônicos, fone nove nove meia meia um cinquenta e nove trinta e quatro. Vitrine da moda, confecções, cama, mesa e banho, de dez a sessenta reais, fone nove nove meia trinta, meia cinco meia três, rede de supermercado, top um, top dois e top três, lugar de comprar barato. A Informa Academia tem parceria com a Gimpass, a maior rede de mensalidade online do mundo. Contato nove 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 meia um vinte e oito. Secretaria de Saúde, nesse momento vamos conversar com o secretário Marcelo e saber qual motivo que os boletins não estão saindo, os números do boletim e saia diariamente. O que aconteceu? Quais as providências que está sendo tomada pela Secretaria de Saúde para que esse boletim volte a atender o anseio da população de viradolência? Com a palavra o secretário de saúde, Maxwell. Bom dia, bom dia aos amigos viradolenses. O que aconteceu, na verdade, nos pegou de surpresa. O colaborador que era responsável pela confecção do boletim, ele pediu exoneração na quinta-feira. Porém, nós não tivemos tempo hábito de nos reorganizar, porém hoje nós voltaremos com os números atuais do covid, como sempre fizemos durante a pandemia. Mas já adianto que no dia dois de outubro, que foi sexta-feira, nós finalizamos o dia com 112 pessoas em isolamento domiciliar, três internados, mantivemos os 28 óbitos e o total de 1113 contaminados até o momento. O motivo foi esse, o colaborador chegou na quinta-feira mesmo, já pediu exoneração e automaticamente nós ficamos sem ter uma outra saída assim de imediato, mas hoje retomamos a normalidade. Marcos, mais uma vez para as pessoas se orientarem, sexta-feira então, como ficou o boletim aí do resultado do covid-19 em Biraçó do Oeste? 112 pessoas em isolamento domiciliar, três internados, totalizando 1.713 contaminados até o presente momento, mas hoje retornaremos normalmente a publicação do boletim. Então, a partir dessa segunda-feira as pessoas podem ficar ligadinhas nas redes sociais, no contato da Prefeitura Municipal e até mesmo aqui no canal, que vai sair normalmente, novamente, o boletim diariamente. Justamente, nós teremos o boletim normalmente a partir de hoje. Marcos, o que você pode dizer mais sobre a saúde do município de Biraçó do Oeste? Então, pedir cautela às pessoas, né? Nós estamos seguindo até o decreto estadual, reabrindo algumas ações, né? Algumas, mais algumas situações que estavam fechadas, porém, a gente pede para a população que tenha uma certa prudência nesse novo momento que a gente está entrando, porque nós ainda não sabemos ao certo qual será o comportamento do vírus nesse novo período, né? Então, a gente pede que a população use com moderação, né? Que use com cautela essa reabertura do comércio local. Marcos, eu aproveitando que lá do outro lado do mundo, a gente vai falar um pouquinho dos Estados Unidos, o Trump que vinha com uma política dizendo que realmente o coronavírus não era para se preocupar, é isso que ele dizia, sendo que toda suba equipe do governo Trump está com Covid-19. Isso também começa uma cautela aqui também, em Mirasol do Oeste, no estado de Mato Grosso e principalmente na nossa cidade para essa prevenção? Olha, a equipe de saúde de Mirasol do Oeste sempre tratou o Covid-19 com muito respeito, né? Desde o início, até por ser algo desconhecido. Então, nós sempre tivemos muito respeito, muita cautela em todas as ações, né? Sempre foram decididas em equipe, sempre decididas com a equipe de saúde. Então, cada passo sempre foi tratado com muito respeito desde o começo. O resultado está aí pelo próprio boletim. Se a gente analisar os óbitos de Mirasol do Oeste com o estado, nós estamos sempre abaixo do percentual. Enquanto o percentual nacional e estadual está em 3,5, nós estamos aí em 2,5, 2,6. Então, esse é o principal, é a principal defesa da equipe de saúde de Mirasol do Oeste no trato com a Covid-19.